Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro recria o Ministério das Comunicações. O deputado Fábio Farias assume a nova pasta. Reforço na saúde dos indígenas do Amazonas. Testes, máscaras e remédios são entregues para as comunidades. Novos projetos incluídos no programa de concessões do governo. São portos, aeroportos e rodovias. E veja também, campanha incentiva a produção de alimentos orgânicos. Hoje é quinta-feira, 11 de junho, feriado de Corpus Christi. O Brasil em Dia começa agora. O presidente Jair Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Vamos conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Como é que fica essa nova estrutura? Oi, Mara. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Olha só, com essa nova configuração, o deputado federal Fábio Faria assume o comando da nova pasta, que é o Ministério das Comunicações. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações continua sob o comando do ministro Marcos Pontes. O novo ministério tem a atribuição de cuidar das políticas nacionais de telecomunicações, de radiodifusão e dos serviços postais. Também fica responsável pela política de comunicação e divulgação do governo federal, relacionamento do governo com a imprensa e pelo sistema brasileiro de televisão pública. Então, agora estão subordinados ao Ministério da Comunicação, a empresa Brasil de Comunicação, da qual faz parte a TV Brasil, os Correios, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel e a Telebras. E ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre essa mudança na porta do Palácio da Alvorada. Vamos ouvir. Resolvi recriar o Ministério das Comunicações. Não haverá aumento de despesas, nenhum cargo foi criado, exceto do próprio ministro. E, por ser deputado, ele faz opção entre salário de deputado ou de ministro. Então, custo zero. Nada mais foi acrescido. E a intenção é essa, é otimizar e botar o ministério para funcionar nessa área, que estão devendo há muito tempo uma melhor informação. Novos projetos foram incluídos no programa de parcerias de investimento do programa do governo federal. São portos, aeroportos e rodovias que serão repassados à iniciativa privada. A expectativa é gerar cerca de 37 bilhões de reais em investimento nessa nova rodada de concessões. O governo federal incluiu mais projetos no programa de parcerias de investimento, PPI, que prevê a privatização, a concessão ou o estabelecimento de parcerias público-privadas de ativos do governo federal. Na área de infraestrutura, passam a fazer parte do PPI o arrendamento de sete portos e a desestatização do porto organizado de Itajaí. Também foi aprovada a concessão das rodovias BR-135 e 316 no Maranhão e BR-230 no Pará. No setor aeroportuário, foi incluída a relicitação dos aeroportos de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e de Campinas, em São Paulo. O conselho também decidiu pela privatização da Ceitec. A empresa pública é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e atua na área de tecnologia, como de semicondutores e microeletrônica. Há um gasto nos últimos oito anos, um investimento, na verdade, na Ceitec, de mais de 800 milhões de reais e que o resultado não tem sido atingido. A gente tem tido um faturamento da odd de 15 milhões por ano e um gasto de 81 gastos e um orçamento de 86 milhões. Então, é realmente necessário que a gente faça uma revisão da política pública e o papel da Ceitec. O governo estima que os projetos incluídos nesta rodada do PPI devem gerar pelo menos 37 bilhões de reais aos cofres públicos. Desde que o programa foi criado, há cerca de quatro anos, já foram celebrados mais de 709 bilhões de reais em investimentos que ou já estão sendo executados ou serão executados nos próximos anos. E o governo está otimista em relação ao interesse da iniciativa privada, mesmo diante da pandemia do coronavírus. Os projetos do Brasil são vistos cada vez mais como projetos atrativos em termos de taxa de retorno, em termos de oportunidade de investimento. Nós temos um mercado consumidor muito relevante do ponto de vista mundial, é um país muito grande e é um país com uma lacuna de infraestrutura que, se por um lado, para nós brasileiros é triste, porque falta saneamento básico para 100 milhões de pessoas, porque falta infraestrutura de comunicação para muitas e muitas pessoas, por outro lado, para o investidor é uma oportunidade. O ministro da Justiça e Segurança Pública se reuniu nesta quarta-feira com secretários de Segurança Pública estaduais. Entre os assuntos, a importância da integração dos governos federal e estaduais para o fortalecimento da segurança pública em todo o país. André Mendonça detalhou que a pasta já fez diversos repasses desde o início da pandemia para que os estados pudessem adotar políticas públicas necessárias na área, como, por exemplo, no sistema prisional. Tanto na área política penitenciária do FUNPEN, já foram repassados mais de 500 milhões de reais, outros valores estão para serem liberados. Dentro do Fundo Nacional de Segurança Pública, agora, 500 milhões de reais, mais 700 milhões que nós estamos já compromissados com eles, e estamos fazendo uma política de gestão de recursos públicos, dentro daquilo que o ministério tem possibilidade, também assumimos um compromisso hoje de pelo menos mais 200 milhões de reais. A criação de um ministério específico para a área da segurança pública foi debatida na reunião. Sobre essa possibilidade, o ministro afirmou que o governo não vai tomar uma decisão precipitada e que o que mais importa, no momento, é garantir o fortalecimento da segurança em todo o país. O mais importante não é a criação de um colégio, de um ministério específico. O mais importante é que a gente consiga ter uma articulação, uma integração, um diálogo, e que a gente consiga aproximar as soluções que dependem do governo federal e do Estado. Então, a gente respeita a posição que seja tomada pelo governo federal. Essa posição, quando adotada no passado, trouxe bons resultados, mas a gente acredita que o mais importante é o resultado. Se isso vier por um ministério próprio, se isso vier por uma atuação do ministério, que atualmente cuida da pasta, os Estados estarão certamente contemplados, porque esse é o objetivo maior. E o pagamento em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial continua. Amanhã, pessoas nascidas em novembro poderão sacar o benefício. No sábado, 680 agências da Caixa em todo o país vão abrir para pagar quem nasceu em dezembro. Alessandro é de Curitiba, no Paraná, e trabalha como motorista de caminhão. Para ajudar a pagar as contas, se inscreveu para receber o auxílio emergencial do governo. Nesta semana, sacou a segunda parcela de R$ 600. E é um auxílio que veio para ajudar, para somar nas despesas diversas que a gente tem em casa. Mais de 58 milhões de brasileiros tiveram o auxílio emergencial depositado em suas contas, totalizando R$ 76,6 bilhões. As regiões Sudeste e Nordeste são as que mais receberam recursos. Quem recebe o auxílio pode utilizar o aplicativo Caixa Tem para acessar informações sobre o auxílio emergencial e também fazer compras pela internet e em lojas físicas. O crédito foi feito para todos os beneficiados na poupança digital que você acessa através do Caixa Tem. E lembro, você pode, no Caixa Tem, efetuar pagamentos, pagamento de conta de boleto, boleto bancário. Caso não seja possível, por alguma razão, pode sim procurar uma agência da Caixa para efetuar o saque em espécie. E as Forças Armadas reforçam os atendimentos de saúde nas comunidades indígenas da região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Testes apontam novos casos de Covid-19. Além de atendimento especializado, famílias recebem máscaras e remédios. As margens do rio Uaupeis e do Piracuí está Iauarete. A maior comunidade entre as visitadas pela comitiva é também a mais urbanizada e reúne cerca de 3 mil indígenas de várias etnias, a grande maioria tucanos. Esta aqui é uma unidade básica de saúde indígena. Aqui os moradores encontram os primeiros atendimentos, aquele atendimento mais básico para a saúde indígena. Aqui existem médicos, dentistas, enfermeiros e também técnicos de enfermagem que trabalham exclusivamente com essa comunidade. Com o reforço das Forças Armadas aqui, foi possível realizar mais testes da doença. Na comunidade, 50 casos já haviam testado positivo. E no primeiro dia de atendimento, outros 100 casos foram confirmados. A gente iniciou aqui o isolamento, né? Fizemos a distribuição de sabão, máscaras para toda a população de Iauarete. Os sintomáticos, a gente tem uma planilha onde a gente faz a visita domiciliar. A ideia agora é reforçar os cuidados. Casos mais graves são atendidos no hospital de unidade mista de saúde. As famílias receberam máscaras e medicamentos para o tratamento e todas as orientações de isolamento foram reforçadas. Nós estamos prevenindo de duas formas. Primeiro, com a equipe médica dos brancos, com médicos, remédios, vindo daquilo. E em segundo lugar, nós estamos nos prevenindo com as nossas próprias culturas, com as nossas crenças. Para fortalecer a rede de produtores orgânicos que estão comercializando nesse período de crise, o Ministério da Agricultura lançou uma campanha para incentivar o setor. O foco da campanha lançada este ano pelo Ministério da Agricultura é a comercialização dos orgânicos, principalmente durante esse momento de isolamento social. E a intenção é estimular cada vez mais o serviço de teleentregas. Essa foi a solução encontrada por muitos produtores rurais, como a Gildo. Com a pandemia, houve um aumento muito grande no número de entregas. Então, a gente teve que se reinventar. E, graças a Deus, a gente está conseguindo. É muito importante também apoiarmos financeiramente esses empreendedores pequenos, pois estaremos garantindo, além do alimento saudável para as famílias, a geração de renda para os produtores de hortifruti, que enfrentam com resiliência esse momento difícil, porque passa o mundo. Para essa nutricionista, ao consumir produtos orgânicos, estamos fortalecendo a agricultura familiar e também o nosso sistema imunológico. A alimentação fresca, orgânica, à base de plantas, é a grande estratégia antiviral individual de quem pode comer nessa pandemia. Hoje o país tem 27 mil unidades de produção de orgânicos e quase 21 mil e 400 produtores. E o setor cresce a cada ano por causa da demanda e pelo apoio que o governo federal tem dado ao agricultor convencional que decide mudar a forma de produzir. Temos aí a possibilidade também de apoiar mais forte a parte da assistência técnica, que é muito importante para que a gente dê o suporte, principalmente os produtores que estão iniciando no processo de transição. Brasil em Dia fica por aqui. Bom feriado para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho